Então nós vamos estudar agora aglomerados de estrelas e populações estelares, populações de estrelas. Nós já vimos alguma coisa sobre aglomerados de estrelas. Nós vimos que aglomerados são muito úteis para determinar a idade das estrelas. Colocando as estrelas de um aglomerado no diagrama HR, a gente consegue determinar a idade dessas estrelas. Hoje nós vamos estudar os aglomerados num sentido um pouquinho diferente. Nós vamos introduzir a ideia de populações estelares. São populações que têm características diferentes. Na Via Láctea, mas é um raciocínio que se aplica também em outras galáxias, pelo menos nas galáxias espirais. Aliás, o conceito de populações estelares foi descoberto primeiro em Andrômeda. E depois se verificou que na Via Láctea esse conceito também se aplica. Das populações 1 e população 2. Nós podemos dividir os aglomerados de estrelas basicamente em duas categorias. Os aglomerados abertos, que são famílias de estrelas relativamente pouco numerosas, 100 estrelas, menos de mil em geral, estrelas. Em geral, são jovens, tendem a ser estrelas jovens, isto é, o aglomerado se formou há relativamente pouco tempo, comparado com a idade da Via Láctea, comparado com a idade da galáxia. E o que é muito importante são de metalicidade alta. O que é metalicidade? É a composição química dos elementos pesados. E por elementos pesados, aqui, neste contexto de populações estelares e de metalicidade estelar, é tudo o que vai de carbono para cima. Carbono, oxigênio, nitrogênio, neônio. Neônio é um gás nobre. Nós dizemos que é um metal. Entra na metalicidade. Tudo é um número, em geral, que nós associamos a uma estrela, que é a composição química dos elementos químicos pesados. Carbono para cima. Então, os aglomerados abertos tendem a ter metalicidade alta. E eles são gravitacionalmente pouco ligados. Como as estrelas estão distantes umas das outras, a força gravitacional que elas se exercem mutuamente é fraca. Já os aglomerados globulares, eles se chamam globulares porque eles parecem glóbulos. Nós vamos ver alguns exemplos já, já. Eles são famílias ricas. Tendem a ter, tipicamente, 10 mil estrelas. E são uma estrutura bem compacta. Então, tem uma vinculação gravitacional muito forte. E, portanto, elas são capazes de sobreviver muito tempo. Porque elas são muito ligadas. Eles podem atravessar a Via Láctea, o disco da Via Láctea, diversas vezes. Eles não são destruídos. Diferentemente dos aglomerados abertos, que cada vez que há uma interação, ou com a Via Láctea, ou com outras estrelas, eles tendem a se dispersar com o tempo. Então, o Sol, que hoje tem 5 bilhões de anos, quando se formou, provavelmente se formou de uma nuvem, junto com muitas outras estrelas da mesma época. Mas essas estrelas já não formam mais um aglomerado. Eles já estão praticamente todas dispersas. Então, os aglomerados globulares, eles são pobres em metais. São pobres em metais. E vamos ver por quê. Bom, vocês já viram que a idade de um aglomerado a gente pode determinar quando a gente coloca as estrelas desse aglomerado no diagrama HR. Então, você sabe, no diagrama HR, onde está a sequência principal. Se estrelas de alta massa ainda estão saindo da sequência principal, você já sabe que esse aglomerado é jovem. Se as estrelas de alta massa todas já saíram há muito tempo e as estrelas de média ou baixa massa já estão saindo, agora, significa que o aglomerado é velho. E pelo ponto de saída da sequência principal, você pode dizer exatamente qual é a idade desse aglomerado. Fazendo uma modelagem de computador, você consegue fazer uma determinação bastante precisa. É dessa maneira que se faz a cronologia das estrelas. Se determina as idades das estrelas. Então, vocês vejam que aqui eu tenho um diagrama HR, onde tem diversos aglomerados de estrelas, e a idade deles é muito variada. Então, os aglomerados abertos, em geral, são jovens, estão aqui em cima, e os aglomerados globulares, em geral, são velhos, estão aqui embaixo. Aqui nós temos uma imagem, então, de um aglomerado globular, que foi tirado com o telescópio espacial Hubble. E vocês vejam, então, que ela tem muitas estrelas fracas, e algumas estrelas brilhantes e vermelhas. As estrelas mais fracas são aquelas estrelas que ainda estão na sequência principal. As estrelas brilhantes e vermelhas são aquelas que já saíram da sequência principal e formam o ramo das gigantes. Então, você praticamente vê as duas populações, sequência principal e ramo das gigantes, na imagem. Você já pode identificar qual estrela está na sequência principal e qual estrela está no ramo das gigantes vermelhas. Chama-se o ramo das gigantes vermelhas. Essa é uma outra imagem. Essa imagem é do aglomerado chamado M3, e essa imagem não foi tirada pelo telescópio espacial. Ela foi tirada com o telescópio Amador. Talvez seja importante mencionar aqui, fazendo uma pequena homenagem aos astrônomos amadores, que os astrônomos amadores têm dado grandes contribuições à ciência astronômica. Tem muitos astrônomos que têm astronomia como hobby, trabalham em outras coisas de noite e fazem astronomia. E fazem descobertas importantes. Sempre fizeram e atualmente eles estão com muitos equipamentos sofisticados e também as descobertas estão sofisticando. Então, essa é uma imagem. E se você prestar bastante atenção nessa imagem de M3, você também vê duas, duas populações. A população de estrelas mais fraquinhas e que parecem brancas, ligeiramente azuladas, e algumas estrelas mais brilhantes e mais amareladas, mais avermelhadas, que é o ramo das gigantes vermelhas. Então, numa imagem colorida de um aglomerado globular, no aglomerado é mais aberto, é mais difícil porque tem muito menos estrelas, mas no aglomerado tem muitas estrelas e você consegue rapidamente identificar essas duas populações. E aqui você consegue, inclusive, ver uma terceira população, diretamente na imagem do aglomerado. Esta imagem foi tirada com o telescópio espacial Hubble, que produz imagens de grande nitidez. Então, esta parte aqui, este quadradinho, ele foi ampliado para esta imagem aqui. É o aglomerado M4. E aqui, além de estrelas bem brilhantes, que devem estar no ramo das gigantes, você vê estrelas mais normais, que devem estar na sequência principal. E aqui você vê umas estrelinhas azuis, com círculos em torno. Esses círculos, evidentemente, foram desenhados para chamar a atenção para vocês onde estão as anãs brancas. Então, você consegue ver, na verdade, três populações. Claro, você precisa de uma boa imagem tirada com o telescópio espacial. Senão, é muito difícil de você ver as anãs brancas. Aqui você vê um outro aglomerado, que não é exatamente um globular, nem muito aberto, mas você vê que tem também as duas populações, de estrelas azuis, brancas azuis, que são a sequência principal, e as gigantes vermelhas. E aqui, uma anã branca. É provável que esse aglomerado tenha uma idade meio intermediária. Ele é suficientemente velho para já ter formado uma anã branca, mas suficientemente novo para não ter formado muitas, ter formado poucas. Então, você vê só uma. É uma outra maneira de você sugerir qual é a idade de um aglomerado. E aqui, então, temos o mais famoso aglomerado aberto, que vocês certamente já viram, Aulinu, é fácil de ver, que é o aglomerado das Pleiades. E esse aglomerado das Pleiades, como você vê, é uma família mais solta, uma família mais dispersa, bem diferente dos aglomerados globulares. Então, é claro que um aglomerado desse, com muitas iterações, com outras estrelas que se chocam, passam por elas, e o próprio aglomerado pode, eventualmente, cruzar o disco da Via Láctea, ele vai se diluindo. As estrelas vão adquirindo velocidade e fugindo do aglomerado, de tal maneira que daqui a um bilhão de anos, talvez seja difícil de reconhecer o aglomerado da maneira que a gente pode reconhecer hoje. E esse aglomerado tem uma outra característica que é muito didática, que é o seguinte, além das estrelas azuis, você não está vendo nenhuma estrela vermelha, por que será? Porque são todas azuis ainda. Elas não existem ainda no ramo das gigantes. Você ainda vê o resto da nebulosa que formou as estrelas. As estrelas se formam de uma grande nebulosa, que se contrai formando... E durante muito tempo, essa nebulosa ainda deixa as suas marcas de gás, que faz parte daquela nuvem inicial que formou o aglomerado. Então, o aglomerado das Pleiades é um aglomerado aberto que ainda guarda os requisitos da sua formação. Aqui nós temos duas outras imagens que também foram obtidas por amadores, por astrônomos amadores, de aglomerados globulares. Eles, muitas vezes, gostam de fazer imagens bonitas por deleite, por puro hobby. E aqui você vê, então, NGC 2516, a grande maioria das estrelas bem azuis. Mas tem algumas estrelas de cor já mais avermelhada. Tem que tomar cuidado, porque pode haver... Algumas dessas estrelas podem ser não-membros do aglomerado. Pode ser estrelas da galáxia que, por acaso, estão projetadas nesse espaço. E aqui, um outro aglomerado, que é N7, de estrelas jovens, na frente das estrelas do disco da Via Láctea. Vocês veem a diferença entre as cores das estrelas jovens desse aglomerado e as estrelas típicas da Via Láctea, que são muito mais evoluídas, muito mais vermelhas e muito de menos massa. Aqui, novamente, nós temos dois outros aglomerados. Um mais evoluído, onde você já vê estrelas do ramo das gigantes, e outro menos evoluído, que ainda mantém marcas da nuvem que formou as estrelas originais. Ok. Populações estelares. Nós costumamos falar em três populações. População 1, população 2 e população 3. Por que 1, 2, 3? É a ordem em que as populações foram descobertas. E que é a ordem inversa da história e da formação das estrelas. As estrelas de população 3 se formaram primeiro, depois as estrelas de população 2 e, finalmente, as estrelas de população 1. Só que, como nós estamos dentro da estrela de população 1, as estrelas de população 1 foram as primeiras que nós descobrimos. População 3, na verdade, é uma população hipotética que é postulada porque nós imaginamos que houve uma população original de estrelas sem metalicidade, com metalicidade zero. Isto é, as primeiras estrelas que se formaram elas tinham apenas hidrogênio, o que mais? Hélio, e um pouquinho de lítio. Deutéria, um pouquinho de lítio. São os elementos muito leves que se formaram no Big Bang. Então, quando a primeira geração de estrelas se formou, era a matéria, era o gás disponível, então, formou-se estrelas apenas com esses elementos. E, os astrônomos sempre procuraram estrelas de metalicidade zero. e nunca acharam. Então, essa estrela de população 3 é uma população hipotética. E, por que nós não achamos estrelas de população 3? A primeira geração de estrelas da Via Láctea deveria estar por aí. Deveria estar por aí. Por que que nós não achamos nenhuma? A ideia é que quando você tem um gás sem metais, apenas com hidrogênio e hélio, essencialmente, você só forma estrelas de grande massa. Você não forma estrelas de pequena massa. E as estrelas de grande massa explodem rapidamente. e deixam no espaço gás enriquecido de elementos químicos pesados. Para formar a segunda geração, que já vai ser a população 2. Então, a primeira população, pelo fato de ser quimicamente anômala, não formou estrelas de baixa massa que nós poderíamos observar hoje. Porque todas as estrelas eram de alta massa e já explodiram. Então, uma ideia é que a gente deva olhar a formação das galáxias, que as galáxias quando se formaram, e para isso a gente tem que olhar a uma distância de 12 bilhões de anos-luz, talvez lá a gente possa observar estrelas de população 3. Uma outra evidência recente é que existem algumas supernovas que explodiram recentemente em galáxias de muito baixa massa e, portanto, ainda de muito pouca metallicidade e que parecem ser supernovas muito pouco enriquecidas. Então, há algumas evidências de que a gente possa, através, achar estrelas de população 3. Ok. Podemos estudar, então, apenas estrelas de população 1 e 2, já que a população 3, pelo menos na Via Láctea parece não existir. Então, a estrutura da Via Láctea pode ser dividida grosso modo em um disco, um bojo central e um halo. Lá no centro do bojo também tem um núcleo, mas isso vamos deixar para uma outra aula. Então, são essas as grandes estruturas. E as estrelas de população 1 são estrelas que estão no disco. E no halo existem apenas estrelas de população 2. Esta é uma divisão de primeira aproximação, uma divisão grosseira. Porque, quando você olha com mais cuidado, para o mapa mundi do céu, você tem dificuldade de enxergar as coisas porque tem muitas nuvens de poeira obscurecendo a nossa visão. Você tem dificuldade de ver a Via Láctea. Mas, quando você olha no infravermelho, você vê melhor a estrutura. e aqui você vê um disco onde tem poeira que nós chamamos de disco fino. Esse é o disco fino. E depois temos um disco espesso. E, além do disco fino e do disco espesso, o bojo da Via Láctea e o halo, que são estrelas que preenchem, digamos, um volume muito maior da Via Láctea. Então, nós podemos caracterizar o disco fino, o disco espesso e o halo da galáxia por características de populações. O disco fino, como vocês puderam observar, é onde tem ainda bastante poeira. Por ter muita poeira, e, associado à poeira, sempre tem gás, é lá que se formam as estrelas. Então, é lá que você espera ver as estrelas mais jovens. As estrelas não se formam no halo. E nem mesmo no disco espesso, porque no disco espesso existe muito pouca gás e poeira. Então, as estrelas do disco fino, você tem estrelas de um milhão há 10 milhões de anos. Como assim? Não deveriam ser só estrelas jovens? Sim, mas as estrelas velhas também atravessam. As estrelas do halo, elas caem sobre o disco, atravessam, voltam, formam, digamos, um vai e vem em função do campo gravitacional. então você tem também estrelas velhas. Já no disco espesso, você tem estrelas velhas, sim, mas não tão velhas quanto no halo. No halo é que você realmente tem as estrelas mais velhas da galáxia, portanto, de mais baixa metalicidade. A abundância química das estrelas do halo é muito baixa. Então, essas são as estrelas de população 2 extremas. Já no disco espesso, você tem uma população intermediária, não é exatamente população 2 nem população 1. E a população 1 realmente é concentrada no disco fino. O Sol está no disco da galáxia. Nós estamos exatamente no disco da galáxia. E o Sol é uma estrela quimicamente enriquecida. Nós somos de terceira geração. Então, já temos bastante elementos químicos pesados. E é consequência do fato de a matéria que formou o Sol já ter sido reciclada pelo centro das estrelas duas vezes. E essa matéria foi jogada para o espaço, formou uma nova geração, processou, foi jogada novamente no espaço. Então, o Sol é uma estrela de população 1. E as estrelas de população 1 são as estrelas que foram inicialmente mais estudadas. porque a nossa vizinhança é rica em estrelas de população 1. E a população 2, na verdade, demorou para ser descoberta. e era